O Dia da Cultura Nacional é o dia em que foi proclamada a União dos Escritores Animais, dia a partir do qual nós consideramos que é o dia em que devemos consagrar a cultura de Angola, 8 de janeiro. O ato deste ano realiza-se, o ato central, realiza-se em Cabinda e nós estamos aqui no pomposo memorial doutor António Agustineto para realizarmos o ato provincial da cultura angolana, é um dia especial em todo o país. Nós evoluímos muito em termos de cultura nacional, sabe que também passamos por trajetória histórica difícil, difícil porque fomos confrontados logo depois da independência pelo conflito armado interno, que se intensificou, tornou-se uma luta, infelizmente, quase que de tipo de guerra fria no nosso território. As forças coligadas de fora vieram a bater-se no nosso território e levamos quase 40 anos à procura da paz e isto afetou grandemente a irrealização da cultura, porque a cultura é o resultado do estar do povo, o resultado das lembranças, do simbólico, dos cemitérios, das memórias, dos provérbios. Quando o povo é dispersado, a cultura fica pobre. O que nos aconteceu.